O aeroporto estava lotado, eu entrei na fila de embarque preferencial. Como meu filho não tem nenhuma deficiência visível, eu me dirigi ao balcão. Apresentei o laudo e disse que estava na fila com meu filho. A atendente foi muito simpática. E eu pedi para que comunicasse aos demais. Lógico, ela respondeu. Menos de cinco minutos depois, iniciou o embarque. Quando chegou na nossa vez, fomos abordados com um tom de voz bem alto. Vocês são preferencial por lei? Meu filho olhou para o chão. E se fosse o seu filho?